STKBDSD MAN Sem nunca ter perdido o foco Pois acredito é não só otário Das duas uma vou ser patrão Ou não passar só de um funcionário Enquanto tu ficas a mandar dicas Eu reparo conta conta cresce Tropas estão-me a pagar bitch Ei, dei o meu mania aos pontapés Em cada faixa que eu fecho É para bater no meu blog Porém com dedicação e progresso Pensei de latão a inox Sontem eu não tinha nada Começo a baixar as orelhas Hoje já todos querem do meu mel Mas eu fodi o karma das abelhas Se foram meus eras Quando do pau eu fiz uma canoa Cala a boca e aceita Quem está na colher da caceta da rua Se foram meus eras Muito KKK a falar à toa Antes de falares da minha vida Fala da tua filha da puta A mim nunca me deram uma gravata Há mais três décadas na street Não me venhas tentar pisar cales Não tiveste a leca para dar palpites Não só na Tuga sou universal Wirebeats já se propaga Mas deixo para mim o que ninguém sabe Pois o que ninguém sabe ninguém estraga Esse capa é ver de este mano No vai no vai Nubai 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 STK pra BDS que é mano Nubai Nubai STK pra BDS que é mano Nubai Nubai STK pra BDS que é mano Nubai 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 STK pra BDS não ativo Só não faz do que eu vivo Minha vida é um livro agora eu to na via com o meu mano mix Zona senta no mar Caminha pra cima Aquecido buraco levar a família Então traz o produto que eu transformo em guita Firmo na via, leva a quantia Firmeza em a mano dentro com o ímbro No meio do drama que haja alegria Família família e um gajo não brinca Justo tempo o bairro abudia até chica PDS é nosso milho Família a crescer sem tempo pra falsos Caminho sozinho não há cá contratos Reais do meu lado que Deus abençam as saudades Aqueles que foram guerreiros do bairro Num bairro sempre lembrados Nubai 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 Neste capa BDS Nubai 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 Neste capa BDS Nubai 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 NUBAI